Aí o Rogério Já colocou pra área Tentou levantamento, caiu com o Carlinhos Bala Levou pra perna esquerda, deixou na frente E sobrou, Wesley Goooool Do Fortaleza Wesley, camisa 7 Aos 15 minutos Esse primeiro tempo Pra levantar a torcida do estádio no Junco Bola caiu com O Carlinhos Bala, deixou na frente Bom passe ali pra chegada do Wesley O Márcio Gabriel deu um toque açucarado Olha o Carlinhos Bala Mais uma vez, e outro ângulo Tocou com a perna esquerda, entre as pernas Márcio Gabriel ajeitou Como a gente fala, com açúcar E com afeto pra chegada Do Wesley pra colocar No fundo da rede Guarani 0 Fortaleza O Clodoaldo hein Esse canteu pro time do Guarani Clodoaldo levantou pra grande área Lima Gol do Guarani Lima Chegou com um raio no meio da área Partiu da defesa Foi lá pro ataque Tocou de cabeça No meio da área De frente pro gol do Lopes Olha mais uma vez Bola viajou Caiu na cabeça do Lima Tocou a bola Ainda quicou Foi morrer no fundo Do gol do Lopes Empata o Guarani E o Hilton Bize Tocou o Cuau